Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 nessa sexta-feira, nada melhor que o nosso querido My Team, ainda mais porque chegamos no grande prêmio da Itália, no carinhoso e querido Circuito Nacional de Monza, então vamos acelerar, vai ser bem bacana. Temos algumas coisas para fazer aqui, até tinha esquecido, era para fazer no último, mas deixei para fazer com vocês, consegui nível 15, então a gente vai poder dar um upgrade no nosso piloto. Pena que a gente só consegue no nosso, era legal se a gente conseguisse também fazer no Serginha, isso é muito bom, não sei se também no meu vale para os dois, mas também vocês me dão muitas dicas aí, qualquer coisa vocês me dão mais uma ajuda por aí. Não temos nada para colocar aqui, somos o primeiro carro, estamos bem estagnados, chegando algumas peças de motor só, mas somos o primeiro carro, deixa eu só ver como a gente está de motor, se chegar essa peça até a hora da corrida vai ajudar bastante. Então, primeiro disparado aqui, e aqui não temos mais nada, somos o quarto, mas também acho que não tem tanta importância nesse momento. Aqui, galera, então aqui na parte de contratos a gente consegue melhorar, a gente não consegue para o segundo piloto, ali mostra todas as notas, como é que ele está a situação, e aqui a gente vai poder comprar todas as nossas últimas melhoras, isso é muito importante, sabe? É, 820, vamos lá, vamos gastar todo o dinheiro aqui, cara. Treinamento de mídia, aí ó, full. Então agora a gente vai ganhar até receita aumentada, aí vai desgastar menos o motor, né? E sobrou meio milhão, né? Pouca coisa, mas está aí, está na mão. É isso, não temos muita coisa para fazer aqui, vamos ver como é que está a situação, se vai estar chovendo. Ah, não, opa, atividade, caramba, que susto. Opa, essa aqui é boa, não, boa, excelente. Mesmo que seja um dia, já damos geral aí, dá um upgrade em tudo, né? Então, não precisa nem pensar. Festa de celebração, a galera fica feia, fica como? Vamos dar uma olhada lá, bem que foi bem rápido esse, vamos dar uma olhada aqui para ver se vai chover ou não vai, espero que não chova. Louco para fazer uma excelente corrida, botar um nível bem legal, aí vai ficar bem competitivo. É pista gostosa, pé embaixo. Acho que vai ser bem divertido. E vamos precisar, né, de força, né, cara? Essa pista é fundamental. O nosso motor não está tão bom, né, mas eu vou com o motor usado, mesmo assim. Para a gente ter que economizar para aguentar até o final. Se eu pudesse botar um motor novo, eu colocaria nessa, né? Depois tiraria de novo. Também, quem sabe a gente não bota um motozinho novo nessa, né? Olha aí, que coisa boa, galera. Sol, 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 nada de chuva. Isso aí é bom demais, cara. Isso é bom demais. Deixa eu ver como é que está só o nosso rival aqui na frente. Beleza. Deixa eu só ver aqui como é que está em motor, cara. Só para ver se a gente consegue. É, está em 40, né? Está em 40, 22. Até daria para a gente colocar um motor novo. Deixa eu ver as pistas. Mas falta muita coisa ainda, né? Singapura, daí vamos travada. Sochi, Japão, Estados Unidos. Aí no México teria que voltar o motor, né? Aí a gente vai, a gente está no limite. Vamos aguentar. Vamos aguentar esse motor ainda. Itália e Singapura. Daí a gente pega o motor na parte final, a partir de Sochi, eu acho. Então vamos. Vamos correr com o motor usado mesmo. Vai ser o jeito. Pessoal, eu vou fazer então o treino livre. Encontro vocês na qualificação. Galera, o carro está voando. Mas vamos ver a galera também se não vai estar voando também, né? O carro está indo muito bem. Achei que ficou bacana. Vamos ver se ele vai se comportar igual com o que se comportou no treino livre, né? Encontro vocês vão deixando aquele like, porque eu estou com a luvinha do like. Beleza? Deixa aquela força. Vou mostrar para vocês aqui. Então a gente vai dessa forma aqui, beleza? Pouca asa. Achei que ele andou bem, sabe? Vamos ver. Bem parecido, né? Mas está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ela fica entre quinta e sexta, sexta e sétima. Tem que achar um padrão aqui. Tem que achar um padrão aqui. Vamos chegar forte. Vamos chegar forte. E dá para ir para o dezessete, hein, galera? Vamos chegar forte. Tem que só descobrir ali, cara. Na corrida vai ser sexta e quinta, né? Só que aqui no treino parece que ele grita mais o carro, né? Vamos ver. Aí. Serginho. Boa, Serginho. Boa, irmão. Vamos lá. Meio segundo, cara. É, eles devem ter errado alguma coisinha ali. Se não, acabou o treino, né? Não. Eles com certeza vão melhorar mais ainda. Agora dá vontade de ir com o pneu amarelo no segundo, né, cara? Dá um pouco de vontade. E medo também, né? Não sei. Vamos ver. Vamos para o Q2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beirando, né? A casa do dezessete. Só que eles já melhoraram. Olha que perigoso, cara. Aí vocês falam, né? Por que você não foi de pneu amarelo? Porque se eu fosse de pneu amarelo, a gente não teria passado. Nunca ia conseguir fazer um 18.5 de pneu amarelo. Deve estar muito apertado. Meio segundo está os 10 primeiros. O Serginho caiu fora. Caraca. Vamos tentar buscar. Vamos tentar buscar. Vai ser difícil, mas vamos tentar buscar. Fazer uma volta melhor ainda agora. Vamos ver o que a gente consegue aí. Vamos lá, galera. Q3. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 B4, galera. B4. Pô, com 17, cara. Os caras exageraram um pouco. Caraca. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. O Ricardo, cara. Hamilton e Daniel Ricardo, por enquanto dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Cara, eu só fico em dúvida naquelas marchas, né? Que eu estou entre sexta, sétima. Era possível fazer a pole, talvez, com uma volta perfeita com esse setup. Mas a volta foi muito boa, cara. A gente foi baixando, né? Então, a gente tirou mais dois décimos. Então, a gente fez o nosso dever, né? E todo mundo colado. Quatro décimos de diferença. É loucura. Vamos lá. Vamos para a corrida amanhã. Acho que vai ser muito legal. Amanhã não. Hoje é noite. Hoje é noite. Sexta-feira à noite. Vai ser muito bacana. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilha. E vamos lá que a noite tem guerra. Valeu, galera. Beijo. Fui.